Oh Mauro! Mauro! Só vejo rodados teus aqui ainda! Eu vou tentar! Hora direto! Vai cá! E a Caín? Olha, mas calma que tens vindo sempre, sempre calma que tens vindo! Sempre direto sem parar! Sem parar! Sem parar! Sem parar? Era sem parar pá! Passavas-lhe por cima Raul! Espera aí! Está bom Raul, está bom! Opa! Mas o Nuno estragou o quê? Não foi um dois? Não, está a sair. O ar sai dos dois. Não liga à central. É dos dois. O combustor manda para o trás ou para o da frente? Neste caso é dos dois. Deve ser no T. Não, a gente deveria trancar o de trás para fazer o da frente. Não, mas é tal coisa. Se trancarmos o de trás... Como é que o trancas? Com uma simples braçadeira se calhar de serrilha, não? Ou disse-lhe uma barbaridade? Se eles tiverem um... Há aqueles alicates com o de drible. É... É uma abraçadeirazinho. Acho que... Raul, chega um bocadinho para o lado. Oi, oi! É o chamado... É o chamado o cu. Que é tudo o nhanço. Eu. O Mauro! Oim, os bolos. quando não vai prega fundo este homem sabe o que faz ele sabe o que faz o 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